Red Dead Redemption 2 chegou em 2018 com a expectativa dos jogadores e da indústria de games nas alturas, e não é difícil de entender esse fenômeno. Red Dead Redemption 2 foi produzido pela Rockstar, mesma desenvolvedora de GTA, então o mínimo que todo mundo esperava era um game com excelente qualidade. Nós da Central, graças a Game for Fun, que é a loja parceira aqui do canal, conseguimos jogar Red Dead Redemption 2, e agora a gente vai te contar toda a nossa experiência jogando o game, então bora pro nosso veredito. Red Dead Redemption 2 é um jogo de ação e aventura em mundo aberto, e você pode jogar ele no Xbox One ou no Playstation 4. Infelizmente a Rockstar seguiu a mesma linha do último Red Dead e não quis lançar pra PC, mas não fica triste, existe rumores de que o jogo pode ser lançado pra PC em um futuro próximo. No game você jogará com Arthur Morgan, um dos primeiros membros da gangue Vanderlinde, que é liderada por Dutch. Nessa gangue temos vários outros personagens e todos eles serão importantes na trama em algum momento. John Marston, por exemplo, que foi o protagonista do primeiro jogo faz parte da gangue também. Agora você vai poder entender melhor como era o relacionamento dele com a gangue, a relação dele com Arthur, as motivações e todos os acontecimentos que antecederam o antigo game lançado em 2010. O jogo se passa em 1899 nos Estados Unidos, em uma época em que os foras da lei estavam perdendo espaço para as cidades com leis e sendo cada vez mais caçados por recompensas, e isso se torna um grande problema pra gangue de Arthur. Após um roubo que não deu muito certo, a gangue se sente obrigada a atravessar montanhas muito frias em busca de uma terra tranquila para escapar dos homens da lei e também de outras gangues. Toda a história de Red Dead Redemption 2 é focada em mostrar tudo que a gangue passou nesses momentos difíceis, como eles resolviam os problemas e claro, toda a interação entre os membros que viviam juntos. A Rockstar conseguiu fazer um trabalho incrível na narrativa porque cada personagem tem uma característica marcante e é muito difícil você citar alguém no game que era sem sal ou que passou despercebido. Tudo isso graças a um trabalho impecável na formação dos diálogos e dublagem, foram mais de 700 dubladores e milhares de linhas de diálogos para compor uma incrível história de mais ou menos 60 horas de duração. E vale lembrar que no primeiro jogo não tinha legenda em português, agora a Rockstar investiu e você pode entender toda a história do 2 no nosso idioma. Além de cutscenes normais da história, você pode interagir com tudo e com todos no game. O jogo te dá opções de formas de abordagem, o que torna incrível a experiência do jogador na imersão que a Rockstar quis criar nesse mundo aberto gigantesco. Não importa se você quer fazer o bem ou ser o cara mais sacana do velho oeste. Você pode tudo em Red Dead Redemption 2. Basta chegar em alguém no jogo e cumprimentar? Ou talvez você queira ameaçar essa pessoa? E se isso não for o suficiente pra você, que tal meter porrada no indivíduo até ele abrir o cofre do banco pra você roubar? Você está no comando de Arthur e o mundo de Red Dead é vivo e orgânico. Não são apenas com pessoas que você pode interagir em Red Dead Redemption 2. Animais também merecem um carinho seu. E o mais importante implementado nesse jogo é o seu vínculo com o seu cavalo. Você precisa cuidar muito bem dele pra evoluir o seu vínculo e melhorar sua experiência com o bichano. Fazer carinho, dar comida, deixar ele descansar, tudo conta pra melhorar a cavalgada e aprender truques. O realismo desse jogo é tão impressionante que os mínimos detalhes foram pensados. Basta você deixar o seu cavalo sujo que ele vai perder um pouco da sua mobilidade e até mesmo cansar mais rápido. Seu cavalo, por exemplo, faz merda literalmente enquanto você está andando com ele. Se você for pra um lugar mais frio, os testículos dele vão diminuir e depois vão aumentar se você voltar pra um lugar mais quente. O seu cavalo tem medo de tempestades. Basta ouvir um raio que você vai ter que fazer carinho nele pra acalmá-lo. E o mais importante e triste é o que o seu cavalo pode morrer. Eu perdi a minha estarqueza nas primeiras 10 horas do jogo e foi bem triste. Além disso, o realismo se expande pra outras coisas no mundo de Red Dead. Arthur se modifica de acordo com a temperatura do local. Você precisa muito cuidar disso levando no seu cavalo uma roupa de frio extra caso precise. Fique sem tomar banho por um tempo que as pessoas vão começar a te ignorar pelo fedor. Coma demais e fique gordo. Arthur precisa descansar às vezes também. Você percebe que durante uma missão, se Arthur está com fome, cansado e sem dormir por muito tempo, ele anda se arrastando, a barra de fôlego acaba mais rápido, você sente ele ofegante e é um realismo absurdo isso. Qualquer canto do jogo que você for, você vai ver a perfeição da criação de um jogo que teve 8 anos de desenvolvimento. A Rockstar não tava brincando quando disse que tava criando uma referência de jogos mundo aberto. Tudo isso se reflete nos gráficos do jogo e pra falar desse tópico eu vou citar uma situação que aconteceu aqui em casa. Quando eu tava jogando, meu irmão passou por mim e perguntou qual filme eu tava assistindo. É né? Eu acho que isso responde pra vocês como os gráficos desse jogo estão incríveis e realistas. As animações dos movimentos dos personagens e movimento do cavalo ficaram excelentes. Tudo isso graças a uma física impressionante. Não pense você que dá pra descer de uma montanha de maneira fácil. Quando você desce com Arthur ou com o seu cavalo, o seu personagem derrapa. E muitas vezes, dependendo do ângulo, você cai e toma muito dano. Ou até mesmo o seu cavalo pode cair e morrer. Bater de frente numa carroça ou numa árvore, a física age de maneira surpreendente também. No começo você vai estranhar a movimentação de Arthur. Ele parece pesado. Quando você levanta um corpo do chão, você sente o esforço que o personagem faz nessa ação. As missões do jogo, tanto primárias como secundárias, são parte fortíssima também. Enquanto em muitos games as missões se repetem muito, em Red Dead Redemption 2 a Rockstar teve um trabalho excelente em tentar fazer cada missão ser única ou ser feita de uma forma diferente. Você vai sair roubando bancos e trens, vai ser sorrateiro, vai cuidar de amigo bêbado ou ser um sniper em cima de um balão. Não importa qual missão seja, ela não será enjoativa. Isso que é impressionante no jogo, as coisas acontecem tão naturalmente durante o gameplay. Além das missões, você também pode jogar minigames. Poker, dominó e jogo da faca são boas opções pra você se divertir. Outra coisa muito importante no jogo é as caçadas, que estão incríveis. Existem 208 animais entre terrestres e aquáticos. Você vai ter que rastrear e cuidar muito bem de como você vai matar o animal, porque quanto mais dano a carne receber, menos vai valer o valor de venda. O realismo aqui é surpreendente. Quando Arthur está tirando o couro do animal, a animação dele arrancando a pele com a faca é sensacional. Como eu tinha dito no começo da análise, a convivência com a gangue é a parte principal do jogo e isso torna ele parecido com jogos de sobrevivência. Você precisa fazer aprimoramentos no acampamento, melhorar a parte médica de armas, melhorar a comida e tudo que você ganha de grana no jogo, metade fica pra manter o acampamento. O sistema de combate claramente foi inspirado em GTA. Você tem um sistema de cover, cobertura em qualquer lugar pra se proteger na hora do tiroteio, a mira é automática no corpo do inimigo, aí vai de você ajustar pra cabeça, a variedade de armas é muito boa, você consegue carregar no máximo 4 armas de fogo e isso é algo interessante pra manter o realismo que o game se propõe. Aliás, vale a dica, não saia do seu cavalo antes de pegar suas armas, eu cansei de ir pro tiroteio e quando eu vi só tava com uma pistola na mão. O seu cavalo ele vai funcionar como um inventário pra pegar armas diferentes e até mesmo roupas diferentes que você esteja carregando. As armas são totalmente customizáveis nas lojas e um fato interessante é que você precisa limpar sua arma pra melhor funcionamento. O loot também é muito importante no jogo, quando Arthur vai pegar itens de inimigos mortos, ele vasculha o bolso, ele pode encontrar itens de cura, de aumento de fôlego e pra recarregar o seu olho da morte. É essa habilidade que teve melhorias nesse segundo game, agora quanto mais ela tiver evoluída, mais você usar, ela vai começar a marcar pontos críticos no inimigo. Agora que eu já falei bastante sobre tudo que você pode curtir no game, eu quero falar um pouco sobre um ponto que pode ser crucial na hora de você comprar o jogo. Red Dead Redemption 2 é um jogo extremamente lento, tudo que você faz no jogo requer tempo, até pra pegar itens dentro de um armário por exemplo, o Arthur vai pegar um por um, quando você tem que ir pra alguma missão as cavalgadas são longas, você até pode usar a viagem rápida, mas poucas vezes vai ser possível, pois elas só podem ser acessadas em uma estação de trem ou no seu acampamento. Ou seja, se você não curte esse tipo de jogo mais lento, eu não recomendo. Red Dead Redemption 2 chegou com tudo pra receber o prêmio de melhor jogo do ano de 2018, dificilmente ele vai ser batido por qualquer outro jogo lançado. Um mundo aberto perfeito em questão técnica, uma história envolvente e muito bem escrita, mecânicas realistas até demais em certos pontos, que tornam Red Dead Redemption 2 um jogo indispensável no seu HD. Com certeza Red Dead Redemption 2 valeu apenas 8 anos de desenvolvimento e é o jogo de mundo aberto mais perfeito que eu já joguei na minha vida. Galera, pra mais análises de games é só se inscrever aqui na central e a gente se vê no próximo veredito. Até mais!